O calendário biodinâmico, você acompanha os ritmos astronômicos? Sim, através do calendário biodinâmico é onde eu acompanho os ritmos astronômicos, tá bom? E no calendário a gente precisa entender como utiliza o calendário, tá? Como utiliza o calendário. São várias figurinhas, várias coisas, né? E a gente precisa entender exatamente o que cada símbolo daquele que está ali vai trazer de influência, vai trazer de impulso. Porque se a gente não entender isso, a gente vai estar negligenciando os efeitos e os ritmos. Então a gente precisa primeiramente entender o processo. Então a agrofloresta, como aqui atrás, como a gente está mostrando, a agrofloresta, ela visa esse consórcio de diferentes plantas, de diferentes ciclos e diferentes estratos. E não é só plantar a agrofloresta e achar que está ok, está tudo pronto. Então o grande processo da agrofloresta é o manejo. O grande processo da agrofloresta é o manejo. E uma coisa que eu vejo grandes pessoas que trabalham com a agrofloresta, agroflorestores aí, que negligenciam esses ritmos, negligenciam esses efeitos. Então, só fazendo o manejo, você vai ter uma boa condição de produção. Mas quando você traz os ritmos astronômicos, você potencializa ainda mais o seu sistema. Você potencializa ainda mais aquilo que você visa para cada uma das plantas. e assim você vai produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Então, só fazendo o manejo. você pode fazer o manejo. E aí, você pode fazer o manejo.